Para apresentar a diversidade da cultura brasileira, os turistas durante a Copa do Mundo, 144 projetos vão receber investimentos do Ministério da Cultura. São diversas áreas, como circo, artes visuais, dança, literatura e teatro. A peça de teatro Eros Impuro conta a história de um pintor que foi vítima de abuso sexual na infância e que agora tenta superar o trauma por meio da arte. Quando você chega eu paro de sentir frio. Eu fico de um jeito que dá vontade de correr, como a gente corria quando criança naquela casa de corredor comprido, lembra? Depois da apresentação, a plateia é convidada a participar de um debate sobre o tema. A partir do momento que é revelada essa questão, essa violência, a plateia se choca muito. Alguns se emocionam, outros ficam bastante revoltados com essa questão. E após o espetáculo, quando a gente abre para o debate, muitas pessoas relatam questões muito absurdas que nos chocam também. O espetáculo Eros Impuro, que já foi visto em 14 capitais, é um dos projetos que vão receber apoio do governo federal para se apresentar em cidade-sede durante a Copa do Mundo. A peça, montada por um grupo de Brasília, vai ser apresentada em Natal, no Rio Grande do Norte. Isso porque o Ministério da Cultura quer mostrar as manifestações culturais do país aos estrangeiros e quer que os brasileiros conheçam expressões artísticas de outras regiões. Os projetos, que além de teatro, são de áreas como circo, dança, música, literatura, artes visuais e manifestações tradicionais, por exemplo, foram escolhidos num concurso. E entre os 144 selecionados, 122 são artistas ou grupos que vão fazer mais de 800 apresentações em cidade-sede. Olha, é muito importante essa oportunidade que o Brasil está tendo de mostrar a sua diversidade cultural. Não que seja ruim ter samba, ter futebol e ter carnaval, mas tudo é ótimo, porque é o nosso soft power lá fora e que a gente nem trabalhou tanto para ter. Agora, o que nós temos além, que é a nossa literatura, o nosso teatro, a nossa música, tanta coisa linda, a gente quer que todos possam ver.